Música Meu mestre foi de novo, aprendeu a mandar Eu aprendi com pastinha, quero contigo brincar A capoeira de Angola, a capoeira de Angola O africano que mandou, a capital de Salvador Foi pastinha que ensinou, e na roda de capoeira Foi excessiva o camarada É madingueiro É madingueiro Camarada É madingueiro Camarada É madingueiro É madingueiro Camarada É madingueiro É madingueiro Amém. 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 Amém.